E aí, boa noite a todo mundo aí. Mais uma noitada de estudos, né? De preparação aí para a sua consistência. É importante que você esteja assistindo todos os vídeos, os anteriores, e não pule etapas, como eu já falei várias vezes, né? Porque se você pule etapas, você acaba não conseguindo absorver todo o conteúdo, beleza? É importante que você não pule etapas. Essa aula está sendo gravada para que você possa assistir aí posteriormente, beleza? Então, essa é a primeira apresentação que eu faço aí, né? Geralmente, para testar alto, testar tudo. A princípio, está tudo rodando direitinho. Então, tem microfone e o áudio está ficando legal. Então, bora lá. O que eu vou fazer hoje? Hoje, basicamente, eu vou ratificar o nosso operacional, né? Eu vou estar aí mostrando para vocês exatamente a forma de utilizar ele. Eu percebi que algumas pessoas estão vendendo numa tendência de alta e comprando numa tendência de baixa nas bandas de bóriga. Então, eu vou explicar aí exatamente como utilizar o setup, quais são as variações que ele tem, são três. São três variações que ele tem. Então, eu vou explicar aí essas variações para que vocês não errem, beleza? E, consequentemente, aumentem aí a taxa de acesso de vocês. Então, se você não tiver essas premissas aí bem certinhas, você vai acabar tomando mais stop que deveria. Um dia que o mercado está em tendência de alta e você está tentando vender, você vai tomar stop. Então, eu vou tentar fazer aqui, compartilhar a tela e mostrar mais ou menos aqui o que você deveria fazer na prática, ok? Então, simbora. Vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Vou tirar a tela, a tela inteira, minimizar aqui, fechar isso aqui. Vou pegar aqui, pode ser aqui mesmo, é do mini índice, fechar isso aqui. Então, como vai funcionar? Você tem o setup que a gente utiliza no mini índice, que também funciona para a Nasdaq, que funciona para vários ativos aí. Só que no mini índice ele foi bem, muito bem testado, ao longo de longos três, quatro anos aí, de não só backtests, mas de operacionais em conta real, operações em conta real. Então, você sabe que o sistema funciona. Você já fez o backtest dele e você já validou. O que eu vou fazer é só mostrar exatamente o que você deveria estar fazendo, para não tomar tanto stop em dias em que o mercado é inicial, beleza? Então, simbora. Simbora. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, ó. Vamos pegar como exemplo aqui, aconteceu aqui na semana passada. Inclusive, alguns de vocês aí tomaram stop nesse dia, né? Nesse dia aí vocês tomaram stop. Eu vou mostrar por que tomaram stop. stop? Então, vamos lá. Temos aqui nesse dia, ó, basicamente aí, três cenários. Três cenários. Vamos lá. Primeiro cenário, esse daqui, ó. Então, vamos lá. Nesse dia aqui, ó, que foi no dia 19, foi no dia 19, nós tivemos basicamente os três cenários. Os três cenários que eu preciso mostrar para vocês. Qual o primeiro cenário? O primeiro cenário, aquele que vocês aprenderam a fazer. Mercado lateralizado, mercado consolidado e você vende lá em cima na banda superior e compra aqui na banda inferior. Que é esse exemplo aqui, ó. Cadê? Cadê? Que é esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, você tem o que você aprendeu a fazer no dia a dia, aí. Mercado meio que lateral, tocou em cima vende, tocou embaixo eu compro. Nesse cenário aqui, cara, você já conhece. Esse cenário aqui, ó, você já conhece e já sabe o que fazer. Nesse cenário aqui, você já conhece e já sabe o que fazer. Tocou aqui, ó, tocou, furou aqui, ó, eu tô vendendo. Tocou, furou aqui, eu tô comprando. Beleza, você sabe isso daí. Só que o mercado mudou nesse dia. Nesse mesmo dia, ele começou a fazer padrões um pouco diferentes. Aí, por exemplo, o cara que tomou stop aqui, por exemplo, se eu diminuir aqui, ó, esse aqui é o cenário ideal, tá? Mas o cara que tomou stop, por exemplo, aqui, ó, nesse candle aqui, ó, o cara que tomou stop neste candle aqui, ó, ele também tava certo, tá? Ele não tava errado, não. Por quê? Ele imaginava, ele tava imaginando aí, que, nesse exemplo, né, que o mercado continuaria lateral. Então, o stop nesse lugar aí, que vocês estão vendo, eu considero o stop normal. Porque o mercado tava lateral e o cara foi numa forte tendência de alta, por conta de alguma notícia, e ele tomou stop. Beleza, tudo bem. Tomou stop aí, tudo bem. O que você não pode fazer, cara, é tomar stop tentando vender com o mercado em tendência de alta. Isso você não pode fazer. Faz o menor sentido. Então, o que nós temos? tá. Esse stop aqui, beleza. Eu aceito. Você tomou aquele stop ali. Eu aceito. Tudo bem. Agora, tomar stop aqui, ó, ó, tomar stop aqui, ó, é inadmissível. Tomar stop aqui, ó, é inadmissível. Tomar stop stop aqui, ó, vendendo, ó, vendendo aqui, ó, também é inadmissível. Por quê, cara? O mercado tá lateral, vende lá na banda superior e compra na banda inferior. Ponto final. O mercado entrou em tendência de alta ou de baixa. Um exemplo aqui foi a tendência de alta. O mercado entrou numa tendência de alta. O que você deveria fazer? Fechou fora, fechou fora, você compra a favor da tendência, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Vamos considerar isso daqui. Aí você entrou no mercado para operar e você, por exemplo, se deparou com este candle aqui, este candle pequenininho aqui. Você se deparou com ele. O que você aprendeu? Você falou assim, o primeiro foi, mas não tive tempo de entrar. Então, não vendi. Você venderia esse candle anterior que furou ali. Então, não vendi e acabei entrando depois. Fechou fora, fechou fora duas vezes. E foi o que aconteceu aqui. Aconteceu aqui. Ele fechou fora, fechou fora. O próximo candle que abrir, você compra. Na hora que abrir, você já compra. Beleza? Então, você comprou, o mercado deu uma subida e deu o seu gain. Aí você fala assim, tá, mas eu não tive tempo de entrar aí. Eu estou aqui. Acabei de entrar no mercado agora e eu estou exatamente aqui. Estou exatamente aqui. A mesma coisa. Fechou fora, fechou fora, compra. No exemplo da tendência de alta. Fechou fora, fechou fora. Você compra aí nesse exemplo de tendência de alta. E vai funcionar, vai dar certo. Deu certo nesse aqui. Deu certo nesse aqui. Aí você fala assim, pô, mas também não peguei essa entrada aí. Não peguei essa entrada. Quando eu fui entrar, eu já estava aqui, ó. Estava por aqui já, ó. Estava por aqui, ó. Quando você falou, eu estava por aqui, ó. Nesse dia. Fechou fora, cara. Fechou fora, compra. Não há tendência de alta. Fechou fora, fechou fora, não há tendência de baixa. Venda. É simples. Só existem aí nesse setup três variações. Mercado consolidado. Mercado consolidado. Vou até escrever aqui, aqui, cara. Vou até escrever aqui, ó. Desenhar aqui. Mercado consolidado ou lateral. Ou lateral. Consolidado ou lateral. Está aqui. Se está por aqui, ó. Mercado está consolidado ou está lateral. Maravilha. Tocou em cima, vende. Tocou lá embaixo, compra. Tudo bem. Mas está numa tendência de alta, como está aqui, ó. Fechou fora, fechou fora. No próximo cano, você compra. Tivemos, inclusive, aulas falando sobre isso. Tivemos aula falando sobre isso. Fechou fora, fechou fora. Pega essa tendência de alta aí e compra ela. Qual a dificuldade de fazer isso? Aí o cara... Fica tomando um monte de stop, tentando vender. Ah, porque o Jackson falou que está na tendência... Tocou na banda superior, vende. Não falei isso. Eu falei. Tocou na banda superior. Com mercado lateral, você vende. Tocou na banda inferior. Com mercado lateral, você compra. Eu não falei para você ficar vendendo uma tendência de alta. Mas quando eu sei que uma tendência é de alta. Fechou fora, fechou fora. Fechou fora, fechou fora. É uma tendência de alta. No caso aqui. Fechou fora, fechou fora. É uma tendência de baixa. E você sabe que as bandas de Bollinger funcionam como suportes e resistências. Se está furando a resistência, é porque está numa grande tendência de alta. Se está furando o suporte, é porque está numa grande tendência de baixa. Isso é simples, né? Isso é simples. Beleza? Isso é fácil de entender. O setup é maravilhoso. Ele funciona muito bem. Só que você precisa aplicar as premissas que eu já falei em aulas anteriores. Isso que eu estou falando aqui hoje, eu já falei em aulas anteriores. Mas eu presto atenção e tal. Confundiu os setups um com o outro. Que eu falei muito em seguida, né? Um na frente do outro. Fiz um vídeo na frente do outro, né? Mas, basicamente, você deveria fazer isso. Você deveria fazer isso. Então, ó. Aí, eu falei também que tem outros modelos, né? Por exemplo, outras variações. A primeira variação que eu falei é o mercado lateral. Tocou em cima, vendo. Tocou embaixo, compro. Consolidado lateral. Essa é a primeira variação que vocês fizeram o backtest e é a que mais funciona. A segunda variação é Fechou fora, fechou fora, numa tendência de alta, eu compro. Fechou fora, fechou fora, numa tendência de baixo, eu vendo. É a segunda segunda variação. Qual a terceira variação? A terceira variação é Mercado em uma tendência de alta Mercado em uma tendência de alta Tocou na média de 20, eu compro. Tocou na média de 20, eu compro. Mercado em uma tendência de alta Tocou na média de 20, eu compro. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Deixa eu mostrar. Eu estou falando que é a terceira variação. Mercado em uma tendência de alta Operando Banda e de Borger Tocou na banda Na média móvel de 20, eu compro. Não há tendência de alta Tocou na média móvel de 20, eu compro. Tocou na média móvel de 20, eu compro. É simples de entender. É só isso mesmo. Tá, mas o Mercado em uma tendência de baixa Tem uma tendência de baixa Na terceira variação Você pega, ó Tocou na média móvel de 20, eu vendo. Tocou na média móvel de 20, eu vendo. E assim sucessivamente. Então, decora essas três variações Faça a backtest dessas três variações Não tenha preguiça. Faz backtest com Mercado Consolidado Que vocês já fizeram. Faça um backtest com Fechou Fora, Fechou Fora Vocês não fizeram, façam Fechou Fora, Fechou Fora E faz backtest da média de 20 Banda de Borger com média de 20 Tocando lá na média de 20 Se você não fizer o backtest Você não vai saber qual a taxa de acerto Do Fechou Fora, Fechou Fora Você não vai saber qual a taxa de acerto De tocou na média móvel de 20 Você não vai saber Você não vai saber, entendeu? Tudo que você fizer Tudo que você fizer Que você não consiga controlar o resultado Pelo menos um pouco É aleatório Eu adoro operar suportes e resistências Eu adoro Fibonacci Mas por que eu não utilizo? Eu utilizo muito pouco Porque Fibo e suporte e resistência São setups, são formas de operar subjetivas Subjetivo é uma coisa que eu imagino e faço Não é nada objetivo Não tem um parâmetro para eu seguir Se não tem um parâmetro para eu seguir Eu estou caindo no aleatório Ah, mas tem aí caras aí Que operam de forma subjetiva E ganham dinheiro É porque ele criou uma forma tão subjetiva Na cabeça dele Que virou quase um setup objetivo Que ele sabe onde entrar Para a gente, cara Não funciona Não vai dar certo Então é muito mais fácil Você criar um setup Por isso que o nome é setup, né? É algo pronto É algo padronizado Você cria um setup Por quê? Você consegue testar ele Cinco, dez anos atrás Vai fazendo backtests Vai voltando no tempo Vai testando ele Se o setup não funcionou Nem no backtest Não vai funcionar na conta demo E não vai funcionar na sua conta real Descarta ele E exclui ele da sua lista Eu tive vários setups que eu criei Que eu fui testar no backtest E eram inúteis Eles não tinham a menor utilidade Vários setups que eu tive Que eu falava assim Pô, é tão assertivo É tão bom esse setup Deixa eu fazer um backtest dele Uma porcaria Uma porcaria Funcionou só naquele mês, né? Aconteceu isso muito comigo Peguei o setup Operei lá em conta real com ele Pau, pau, pau Pau, conta real Quando eu fui ver Não fez nem muito sentido Porque Eu tava operando lá com ele Em conta real Mas quando eu fui fazer o backtest dele Ele foi invalidado no backtest Ele não passou No backtest Não passou Então é assim Vocês aprenderam Peguem um sistema Objetivo Que você consiga escrever Que você consiga desenhar E mostrar pra alguém Faça o backtest dele Vai pra conta real Vai pra conta demo, né? Primeiro, né? Faz o backtest Foi aprovado no backtest? Vai pra conta real Foi aprovado na conta real? O delay A sua internet Funcionou mesmo assim? Funcionou, cara? Vai pra conta real pequenininho Com um contrato Um contratinho E vai Dois Três contratos Cinco contratos Cinquenta contratos Duzentos contratos Se vocês fizerem isso Vai funcionar Vai funcionar Não vai dar errado Agora se você pular etapas Não Eu fiz só 100 Backtest Já fui pra conta real Você vai perder dinheiro E vai ficar reclamando Que day trade não funciona Assim nada funciona Nada funciona Se eu não estudar Concurso não funciona Se eu não estudar Sobre gestão De negócios Empreender Não funciona Não funciona Vou montar uma padaria Não entendo nada de padaria Não entendo nada Sobre o nicho de mercado Que eu tô entrando Não entendo nada Adivinha? Eu vou fracassar Eu vou quebrar o meu negócio Não é só day trade Day trade Assim como um negócio qualquer Você precisa ter expertise Precisa ter testado Precisa ter validado Ele no tempo Infinitamente Então você foi lá Fez backtest De 5 10 anos atrás Funcionou Você trouxe ele Pra sua conta demo Funcionou Você foi passar Conta real Com um mini contrato Funcionou E você agora Vai se alavancando Vai colocando Mais contratos Não adianta nada Você achar Que não funciona Porra meu Não vai funcionar mesmo Você não cumpriu O processo Mas eu quero Pular etapas Não existe Pular etapas Não dá pra você Se inscrever No concurso Da Receita Federal E falar assim Eu vou lá tentar Sorte E ver se eu passo Você vai ser reprovado Você tem que estudar Tem que dominar O conteúdo Aí você vai lá E faz backtest O backtest São os simulados Estou falando Sobre concurso Que é a área Que eu conheço Estou te dando Um exemplo prático Quero passar Na Receita Federal O cara vai lá Faz o backtest Que são os simulados Foi bem Nos simulados Vai lá pra conta real No caso dele A conta real É Fazer as provas Lá da Receita Federal O que seria A conta demo dele A conta demo dele É fazer concursos menores Concursos parecidos Menores É a conta demo É a conta real É o de que eu vou fazer Um concurso grande dele Isso vale pra concurso Isso vale pra empreender Eu quero montar um negócio Faça um backtest Verifica se naquela área Que você está ali Se vale a pena Aquele negócio Vale a pena Quero montar aqui Uma sorveteria O lugar frio Pra cacete O lugar muito frio Se eu montar Uma sorveteria Que vai ser sucesso Não A chance de dar De dar errado É muito grande O lugar é muito frio Ah cara Quero montar um Um negócio Onde não tenha ninguém Ah se não tem ninguém Ninguém vai te comprar Se não tem ninguém Não tem Ninguém que Que possa Comprar o seu produto Você não vai vender nada E vai quebrar também Então é muito importante Que antes de você Ir pra conta demo Ou conta real Você faça o backtest Cara se eu pudesse dizer O número de importância Que é E como foi a virada De chave pra mim Quando eu conheci o backtest Eu falei Cara É possível Eu testar algo No passado Depois levar pra conta demo Pra depois Levar pra conta real É possível fazer isso Falei caramba Fechou Eu só preciso criar Um sistema Redondinho Onde eu consiga Um operacional Que funcione O cara fala assim Ah não Eu vou Pegar um setup aqui Cara Com um cara na internet Lá Que ele fala assim Ó Mede a móvel de 20 Compra Aponto pra cima Compra Pra baixo Vende Tá O que tem que fazer agora Pegar Esse sistema aí Fazer Backtest Dele Pra depois Aplicar em conta real O TRIG Que vocês usam aí Tem replay de mercado Replay Ele literalmente Volta com vocês No passado Não volta tanto O MetaTrader Volta aí 5 10 anos Já o O TRIG Volta bem pouco Não volta muito tempo Mas você consegue Fazer aí um replay De mercado no TRIG E verificar Pô Dois anos atrás Estaria funcionando ainda? Pô Estaria Já que estaria funcionando Aplica isso daí Que vai dar certo Aplica isso Que vai dar certo Eu te garanto Que vai dar certo Se você Seguir aí O processo Saúde Depois eu corto Essa porra aí Depois eu corto Pra não parecer Que eu sou cachaceiro Eu corto Fica tudo bonitinho O cara aprendia A editar vídeo agora Vou Ficar editando os vídeos Agora da hora Então Eu não sabia me editar Eu ficava igual o idiota Tentando editar o vídeo Nunca gostei Dessa parte de Web design De gráfico Gráfica Não gostei disso Não gostei Informática Então vamos lá Como eu estava falando Não adianta nada Cara Você pegar Setups aí Na internet Se você não validar eles Se você validá-los E eles funcionarem mesmo Não funcionou Foi lá Validei e tal O sistema do cara Funciona Meu Passou por todo O processo De testes ali Que você Criou Que é o backtest E a conta demo Vai pra conta real Com o contratinho Só experimenta isso E vê se funciona mesmo Funcionou? Vai pra cima Cara É assim Coloquem a cabeça De vocês O setup Só funciona Ele só funciona Se você Realmente Validar ele No backtest Se você não validar Não faz o menor sentido Não aplique ele Porque você Você vai se estrepar Todo Você vai se estrepar Todo Peraí Beleza Peraí Tá Então Tenha essa Essa mentalidade Cara Isso não vale Só pra backtest Não Não vale só pra bolsa Não Isso vale pra tudo Na sua vida Se você acha Que você vai montar Um negócio E vai dar certo De cara Assim Sem ter conhecimento Do que está fazendo Não vai dar certo Beleza Não vai funcionar Então tenha isso Na cabeça de vocês Funciona Se day trade Não funcionasse Não existiria A CVM Não iria Aprovar Operações Day trade Os bancos Não fariam Day trade Se vocês Aí Fizeram O que eu falei E compraram Cotas lá Daqueles fundos E se você Está vendendo Todo dia No seu fundo Você vai ver Que o seu fundo Diariamente Oscila Quem já percebeu Isso Pô É engraçado O meu fundo Dia a dia Entra day Day trade Ele oscila Tem dia Que está 5% De lucro Tem dia Que está 1% Vocês observaram isso? Que o fundo De vocês Oscila por dia Observou isso? E aí? Não é? Você pensa Peraí O fundo Que eu contratei Faz day trade Que todo dia Está saindo dinheiro Entrando dinheiro ali Está aumentando A compra de ações Diminuindo Se o fundo Faz day trade Com o seu dinheiro Eles fazem Eles fazem Day trade Com o seu dinheiro Será por que Eles não querem Que você faça? Será por que? A CVM Falou assim Existe day trade Eu autorizo Day trade A bolsa Desde que A bolsa Desde quando Era pregão Viva voz Que ele pregava Nós caras gritando Lá naquela época Já era day trade Day trade Não funciona? Então todo mundo Doido Todo mundo doente Os caras estão lá Gritando Compra Vai Manda mais Lá em 1900 Eu não sei o que Os caras já faziam Day trade Day trade Não funciona? Swing trade Não funciona? Se day trade Não funciona Swing trade Não funciona Position Não funciona Comprar empresas Boas Não funciona Porque é a mesma coisa A diferença é que eu Compro e vendo No mesmo dia Você compra e vende Em semanas diferentes O outro compra e vende Em meses diferentes O outro compra E só vende Se quebrar mesmo Ou só vende Se mudar o conceito dele Se day trade Não funciona Nada funciona Bolsa Não existe Se day trade Não funciona Bolsa Não existe Porque não faz O menor sentido Existe bolsa Se day trade Não funciona Porque o mercado Financeiro todo Gira em torno Do day trade São relações São brigas diárias Ali São bancos brigando Ali São robôs brigando Diariamente Quando você abre Quando você abre a porra Do seu gráfico No intraday No M1 No M5 Não tem operações No seu gráfico Ou você acha Que é só eu e você Que faz day trade Lá e o gráfico mexe Só que eu e você Tá fazendo day trade O gráfico se movimenta O gráfico se movimenta No M1 No M5 No M15 Numa hora O gráfico se movimenta No intraday O gráfico se movimenta No intraday Porque bancos Grandes fundos Robôs Grandes players Estão operando Eles não querem Que vocês operem Porque afinal de contas O dinheiro de vocês Estão muito bem guardados Na poupança No CDB No meu fundo No meu fundo Que te dá 1% ao ano 2% ao ano E eu consigo fazer 50% pra mim Que fundo é isso, tá? Fundo é Eu pegar o seu dinheiro Rentabilizar ele Em 20 vezes mais E te dar um pouquinho Pra você não ficar triste, né? Dá um pouquinho pra ele aí Dá um por cento pra ele aí Essa é boa, hein, cara? Essa é boa Vamos ver essa aí Então Então O cara fala assim Pô, mas Eu vi o vídeo Eu mostrei Até não ver o vídeo Lá no grupo lá O cara meteu no pau Ah, intraday é cassino Intraday não funciona Não sei o que Não sei o que Aí você vai ver Os caras estão falando isso São caras donos De casas de análise Os ressalts, né? São empresas de análise São caras donos de fundos Um dos caras Daquele vídeo lá É dono de um fundo Do Alasca Ele é gestor do Alasca Na verdade, né? Ele é gestor do Alasca Onde parece Meio inconveniente Um cara que é Dono de um fundo Um cara que é dono De casas de análise Tentar te vender Que o day trade Não funciona Não é meio estranho? Tem que ser muito idiota Para não perceber isso Quando você abre o seu gráfico No M1, cara E você vê lá Um monte de operações Não é você Nem eu, não São robôs São grandes instituições São grandes bancos Então o Banco do Brasil É um idiota O Banco do Brasil É um idiota Eles ficam fazendo day trade Que eles são idiotas Né? Como você não viu Lá no book de ofertas Se você abrir aí O Profit Ou o Trig Lá no book de ofertas Está a XP Itaú Banco do Brasil Então um monte de bancos aí A Modal Também está lá Com seus traders Com seus traders Operadores Não te parece estranho isso? Que todos eles estão lá Operando day trade E você não pode? Que day trade não funciona? Que 99% Perde dinheiro na bolsa? Não te parece estranho isso? Eles ficarem pregando Que o bom é fazer swing trade Ou fazer position Enquanto eles estão operando Day trade com o seu dinheiro? Não é estranho isso? Então, cara Ainda falando aí Comecei a falar do setup Já mudei de assunto, né? Mas é importante Por quê? Hum Fica parecendo Nós somos idiotas, né? Cara Sabe quando eu soube Que eu estava no caminho certo Que eu deveria dobrar Minha mão no índice Quando eu vi um fantástico Falando mal do day trade Falei, caramba Eu estou no caminho certo E eu vou dobrar a mão agora Porque se o teu fantástico Está metendo o pau É porque é bom Porque afinal de contas Rede Globo Esses lixo que tem por aí Só vão ficar vendo Do lado deles, né? E eles estão do lado De corretoras Eles fazem propaganda Para corretoras Eles fazem propaganda Para fundos, né? Para bancos, inclusive Itaú Banco do Brasil Então eles não querem Que vocês façam isso Obviamente A maioria vai perder dinheiro Graças a Deus Eu espero que, meu 90% perca dinheiro E só eu ganho Eu peço a Deus Todo dia isso Porque não estudam Não se dedicam E acabam perdendo dinheiro mesmo Mas falar que não existe Falar que não dá dinheiro Que é ruim É bem incoerente, né? Um monte de bancos Fazendo isso De gigantes fazendo isso E quando eu vou fazer É ruim Não funciona? Eterno não funciona Funciona Não funciona Mas por que? Que quando eu vou fazer Não funciona? E quando você Que é banco Que é fundo Funciona? Não, mas eu tenho Um robô Não sei o que Tem porra nenhuma, caralho Tem porra nenhuma Tudo conversinha Ah, que os fundos Tem grandes robôs Que não dá Para combater Que não dá o que? A tecnologia brasileira E também americana Que seja É uma bosta Como que eu te provo Que a tecnologia Tanto na bolsa De valores Quanto em qualquer lugar Do mundo É uma bosta Sabe como eu te provo isso? Uma criança De 12 anos de idade Invade a B3 Opera lá Quebra a B3 toda Uma criança De 12 anos de idade Se uma criança Consegue invadir um banco Invadir um sistema financeiro E fuder com todo mundo É a prova Que não tem tecnologia Para isso não É conversinha Eles tem tecnologia Boa? Tem Tem uma CPU Um gabinete bonito Tem um monitor bonito Lá na empresa deles Lá no fundo deles Tem um monte de cara Merde Foda-se Mesmo assim Uma criança de 12 anos Consegue quebrar eles Uma criança de 12 anos Vai lá Invade o computador deles Fode tudo aquilo lá A prova é que a tecnologia Não é isso tudo não Você com o seu computador Sabendo o que está fazendo Com a internet boa E sabendo o que está fazendo Você consegue entrar no game também Consegue entrar na briga também Você conversa Não Como que você vai Como que você vai Lutar contra um fundo Um fundo é gigante Tem PHD em Harvard De não sei aonde Porra nenhuma caralho PHD de porra nenhuma Se fosse tão foda assim Uma criança de 12 anos Não teria invadido aquela porra lá E quase quebrado aquela porra Então a prova de que não funciona Que não é assim Que estão mentindo pra gente É isso Por que que eles mentem? Eles mentem por quê? O dinheiro de vocês Estão muito bem guardados Na poupança Lá no fundo de investimento Que não dá nem 1% ao ano Na renda fixa É por isso É por isso Entendeu? É só por isso Day trade existe há muitos anos Desde quando existe bolsa Existe day trade Day trade Não foi criado agora Vai estudar Volta aí No Wikipedia da vida E pesquisa Quando nasceu Day trade O day trade nasceu No dia que nasceu A bolsa de valores No dia Que nasceu a bolsa de valores Nasceu o day trade O day trade É inerente A bolsa Eles convivem juntos Convivem juntos Então cara Quando a gente fala Que novo É outra forma de investimento O swing trade O position É mais novo A visão de longo prazo A visão de longo prazo Para a bolsa É mais nova O day trade Não O day trade Sempre existiu Quantas vezes Você viu um parente Seu lá Muito tempo atrás Vendendo sacas de café O cara vai lá de manhã Vende as sacas de café dele À tarde Vai lá buscar o dinheiro É assim Day trade existe É o balcão O balcão de venda De negociação Agora virou eletrônico Agora virou informalizado Mas não deixa de ser balcão Ah não Day trade não funciona Ah toma Funciona sim Se não funcionasse Vocês falavam que funcionava Se a Globo Fala assim Day trade funciona E dá muito dinheiro Meu Corre Porque não vai dar certo não Se a Globo Está falando a favor Porque não vai dar certo Porque eles só fazem o inverso Eles vivem de propaganda De marketing De dinheiro público Desse tipo de coisa Então se eles estão falando Alguma coisa É porque é negativo É negativo Estão falando bem Da vacina Do coronavírus Corre porque vai te matar Estão falando O que é bom O meu parâmetro De rede Globo É isso Se a rede Globo Está falando a favor Eu vou correr fora Se está falando contra Eu vou atrás Meu parâmetro é esse Que eu sei que eles fazem isso Eles manipulam as pessoas Como sempre fizeram Manipularam eleições Fizeram um filme lá do Lula O Lula é o pai do Brasil O Lula é um não sei o que Ele ganhou aí 16 anos Eles fazem isso Eles fazem isso Eles manipulam As coisas E 90% das pessoas São sugestivas A psicologia diz Que são pessoas Sugestivas Elas aceitam sugestões Muito fácil Muito facilmente Então se eu sei disso Você sabe disso Não cai nessa daí não Não cai nessa daí Porque a ideia deles É foder não só o país Como a gente também Como a gente também Mas dando continuidade Então vocês entenderam O setup agora Vocês vão parar De ficar tentando vender aqui Vocês não vão tentar vender aqui Vocês não irão tentar vender aqui Nem vender aqui E nem vender aqui Nem vender aqui Não vão Não vão Nem aqui Mas nem aqui poderia vender Cara Nem aqui poderia vender Ah mas deu certo Quem te disse que ia dar certo Nem aqui poderia ter vendido Nem aqui Nem aqui Não pode Beleza Por que Mas se você ganhasse dinheiro ali Você perdeu Um Tomou Um Dois Três stops Quatro stops aqui também Contando esse daqui Para ganhar uma vez Não Não Você não pode Colocar o seu dinheiro Numa exceção Tem que ser numa regra A regra é Lateral Vendo e compro Mercado em tendência de alta Fecho ou fora Fecho ou fora Eu compro Mercado em tendência de baixa Fecho ou fora Fecho ou fora Eu vendo Mas vai falar assim Mas se eu tivesse vendido aqui Fecho ou fora 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 Eu tivesse vendido aqui Seria stop Sim Seria um stop Seria um stop Um stop Para Dez Vinte gains O stop existe Ali Ali você iria tomar stop Está vendo Stop Fecho ou fora Fecho ou fora Vende e toma stop Sim O stop está previsto Mas você conseguiria acertar 80% das vezes Não é ganhar sempre Não é ganhar o tempo todo É ganhar a maior parte do tempo É ser lucrativo E consistente ao longo prazo Ah, eu estou ganhando dinheiro Há um mês Grande bosta Grande bosta Um macaco chutando lá Apertando assim O teclado E conseguiria acertar igual você Você está no aleatório Consistência é Ganhar Sabendo por que está ganhando Eu estou ganhando dinheiro Porque eu criei um setup Eu validei o setup no passado Eu validei em conta dele E estou na conta real com ele Opa Desculpa aí, né meu Parabéns Está dando certo Então Se você chegar para mim Com qualquer coisa Que você não consiga explicar Ou que você tenha criado Na sua cabeça Imaginária Para mim não tem validade nenhuma Mesmo que você esteja ganhando dinheiro Para mim não tem validade nenhuma Mesmo que você esteja ganhando dinheiro Por quê? O que você criou É algo que só funciona na sua cabeça Se só funciona na sua cabeça Eu não confio É por isso que quando comecei a fazer essa mentoria E as primeiras foram de graça Gratuitas Eu falei muito sobre isso Eu falei assim Por que que você não pode confiar na sua cabeça Na sua imaginação Porque nós somos falhos Eu prefiro confiar na matemática Chegar ali Criar um sistema matematicamente positivo Matematicamente possível Do que acreditar em mim Se eu fosse acreditar em mim Eu não estudava Eu acredito em mim Eu acredito muito em mim Eu não preciso estudar Eu sou inteligente O cara inteligente estuda Eu não estudo não Eu sou inteligente Não 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 confio em mim Sendo assim Você não confia nem em mim Eu quero estudar Eu quero verificar mesmo Você não confia nem em mim Não confie Não dê uma dessa Beleza Estejam aí Conscientes Desse sistema Ele funciona E outra coisa também Já falei em outras aulas E vale a pena reforçar Não acreditem em mim Não acreditem no Ogro No Igor Rodrigues Que é o Mago Não acredite no Stormer Não acredita nesses caras E nem em mim Acredite Em um sistema Que você Você pegou o sistema Você fez o backtest Você validou E você viu que funciona Por quê? Meu Coisa mais fácil do mundo É eu manipular operações Com vocês aqui Coisa mais fácil do mundo É eu vender índice E comprar índice Ao mesmo tempo Eu te mostro Eu só a parte que ganhei Eu perdi Eu não te mostro Você vai achar que eu sou milionário Não Aqui a verdade É nu e crua Nu e crua Da forma que você deveria aprender Ele vai funcionar Se você aplicar Se você não aplicar Meu Não adianta nada Se você não aplicar Não adianta nada Então Ficou claro Ficou claro Vocês nunca mais errarem Esse setup Por que eu vou fazer Esse setup aqui? Porque esse setup aqui Cara É o setup mãe É o setup que vai te dar dinheiro Para você criar o seu depois Cria o seu setup depois Inventa uma banda de bolha Que inventa uma média móvel Eu criei o meu Esse setup aqui é meu Cara Eu criei ele Eu nunca vi ninguém Fazer desse jeito aqui O cara faz, mas faz diferente Ele usa diferente isso daí Essa é a minha forma de fazer Todos os vídeos que eu vi De banda de bolha Não tem nada a ver com isso daí O cara inventa outra coisa Ele bota outra coisa ali Ele inventa um Um pra um Dois pra um Ele inventa um bagulho Nada a ver Ele inventa um setup que não existe O que eu criei Para mim Funcionou Eu estou replicando Eu estou passando para vocês Criam de vocês também Qual a hora de eu criar Meu próprio setup Eu peguei o setup Do Jackson lá Peguei o setup dele Ganhei dinheiro Do setup dele Está funcionando Continuo ganhando dinheiro Do setup dele Agora eu pego um pouquinho Desse dinheiro E vou criar o meu Fazer backtest Lógico Sem backtest E sem o teste Em conta demo Você não deveria Aplicar Este setup Sem backtest Sem backtest E sem conta demo Um meizinho Você não deveria Aplicar este setup Em conta real Por quê? Quem te garante Que funciona, cara? Ah, você falou Que funciona Aí eu falei Que funciona? Não, está errado Eu falei Você não confiar nem em mim Você confiar em você Para você ir lá verificar Dá para você ir lá verificar Verifica que funciona mesmo Quem sabe não funciona Já pensou nisso daí? Acreditei nele E fui lá fazer E perdi o dinheiro todo De repente você nem viu Se funciona Verifica se funciona primeiro Vai lá Faz backtest E joga na minha cara assim Eu criei um setup De média móvel E funciona Está aqui o backtest Está aqui a conta demo E está aqui a conta real Muito bom Parabéns Parabéns Funciona mesmo Eu vi que funciona mesmo Parabéns Hum Teve um amigo aí Não está no grupo? Não está ao vivo agora? Eu vou falar Mas ele não está ao vivo? Parcerácio meu? Vai só me sente? Ele falou assim Pô Estou fazendo um setup aí Estou operando no dólar E estou ganhando dinheiro E tal Falei assim Pô, mas vamos lá Está com um setup Está ganhando dinheiro Mas me prova Me mostra Permita-me Fazer o backtest dele Para eu ver se funciona Não Não dá para fazer o backtest É operar a sua subjetiva Eu fico vendo horóscopo Eu fico vendo a nuvem no céu Eu fico vendo a minha cabeça Mas aí não Você está vendo um monte de coisa Que não tem nada a ver Você está vendo um bagulho Que não tem nada a ver Eu quero validar ele Não, não dá para validar Porque é meu pensamento Seu pensamento? Você confia em você, cara? Tem cara que é daltônico Não sabe nem ver a cor direito Não sabe nem a diferença De amarelo para vermelho Você quer Ah, para, meu Confiar em você Você não sabe nem a diferença De vermelho para alaranjado Não confia em você não, cara Seu cérebro te engana Quem é da área de psicologia Sabe disso O seu cérebro, cara Nosso sentido nos engana Você acha que é uma coisa Não tem nada a ver Cara, nada a ver isso aqui Nada a ver isso daqui É isso aqui, ó Não confia na matemática Confia na estatística Confia na probabilidade Confia na matemática Confia na estatística Confia na probabilidade Confia só em você Confiar só em você É foda, cara Você erra pra caralho Eu erro pra caramba Confia na matemática É melhor Porque a matemática Ela está aí mostrando pra gente Ao longo do tempo Que ela funciona Ela funciona Até mais, você veja Ela funciona Entendeu? Então Tenha essa mentalidade Vamos lá Vamos lá Então já dei o sermãozinho aí Já falei Isso é importante porque Tem que ter consciência disso Tem que ter consciência disso Beleza? Assim Os vídeos Os vídeos que eu mais aprendi De mercado financeiro Com o André Machado Com o Ogno Com o Igor Com esses caras aí Foram vídeos Que não tinham nada de bolsa Não tinha gráfico Não tinha nada Os caras falaram A experiência deles Melhor do que Eu te ensinar um setup Cara Eu te passar a experiência Eu te passar que Tipo assim Meu Não é assim Que a coisa funciona não Eu tive um vídeo Do Joaquim Pfeiffer Que todo mundo critica A Atom Pô Tem um vídeo dele Que mudou minha cabeça Completamente Que foi quando ele falou Assim Teve um vídeo dele Que ele falou assim O cara perguntou Assim Pô Mas Você faz 3 pra 1 negativo Você arrisca 3 Pra ganhar 1 Isso não existe Não sei o que Ele falou assim É por isso Que você perde dinheiro Eu ganho Porque você acha Que tem que arriscar 1 Pra ganhar 3 Aí a bolsa Sabe disso O mercado Sabe disso Te estopa toda hora E você perde dinheiro Eu como arrisco 3 Pra ganhar 1 Eles não conseguem Me buscar Porque eu tô muito Eu tô muito grande No stop Muito pequeno No loss E não conseguem me buscar Eu ganho dinheiro E você não ganha Eu falei Caramba Faz sentido isso Faz sentido Porque Se o meu stop Tá maior Do que o meu gain Consequentemente Eu vou acertar mais Porque não vale a pena Pro cara Buscar meu stop E poder buscar meu gain Concorda? Tá lá um Um robô Tá me vendo Operar E fala assim Pô Esse cara aqui Arrisca 2 Pra ganhar 1 Eu não vou buscar O stop dele O stop dele é 2 E o ganho Que eu vou tirar dele É 1 só Não vale a pena Eu buscar esse stop dele Estão entendendo isso? Isso com uma verdade chave Eu falei assim Nossa Faz muito sentido Cara Faz muito sentido O cara tá falando aí Então meu Tenho essa mentalidade Entendeu? Entendam isso E outra coisa Só funciona Se você fez backtest Foi pra conta demo Ou conta real Se não Não funciona Tá só na sua cabeça É só a sua imaginação Todo mundo que fala assim Pô Quebrei a conta Fazendo day trade Minha pergunta é O que você fez? Não cara Eu criei um sistema Fiz backtest Fui pra conta real E fui pra conta Fui pra conta demo E fui pra conta real Impossível Impossível Por que impossível? Se você fez backtest Operou na conta demo Ganhou dinheiro E foi pra conta real Perdeu dinheiro O defeito tá em você Porque você testou Plataforma Testou tudo Fez backtest Tudo e funcionou O defeito tá em você Aí você Não pode fazer day trade Não serve pra você Agora o cara Geralmente 99.99 Chegou lá Botou dinheiro Chutou O cara chutou Eu acho que vai subir Tem que achar porra nenhuma não Tem que ter uma estatística E você executar a estatística Eu quando vendo aqui Na banda de bórigo Quando eu vendi aqui E vendi aqui Ou aqui Tava cagando Pra Que eu sei Que eu acho E eu na verdade Pra você ter uma ideia Aqui Eu acho que vai subir Aqui Tava subindo né Eu acho que vai subir Mas foda-se Que eu acho Eu vou vender Aqui Eu acho que vai subir Mas foda-se Que eu acho Eu vou vender Aqui Eu acho Que vai subir Mas foda-se Eu vou vender Por que O meu setup Disse Que é pra vender O meu setup Me disse Que é pra comprar O meu setup Me disse isso Me disse aquilo Só faça O que está previsto No seu setup Naquele dia Eu tentei Inovar Eu pensei em mudar O setup Mas você fez O test antes Não, não fiz Então não pode fazer Tem um exemplo Do nosso aluno Que eu perguntei pra ele Eu falei Pô, mas O que você fez? Ah, eu botei o stop lá Quando eu vi Que ia bater no stop Eu fechei antes Que eu seria Estopado até maior Tomando um stop maior Você testou isso? Você fez o backtest disso? Ah, não fiz É assim Se você ganhar dinheiro Sem saber o motivo É horrível Você vai perder tudo Se você perder dinheiro Sem saber o motivo É horrível É horrível também Porque você está perdendo Sem saber o motivo Perca dinheiro Sabendo por que está perdendo Ganhe dinheiro Sabendo por que está ganhando Aqui, por exemplo Se eu fecho fora Fecho fora Que eu comprasse E ganhasse dinheiro Por que eu ganhei dinheiro? Porque eu tenho um setup Eu validei o setup Fechou fora Fechou fora Eu compro E se eu tomasse o stop ali? Eu tinha um setup Executei certinho O stop está previsto Está previsto Coloquem isso na cabeça de vocês Eu já tentei de tudo aqui, cara De tudo Já tentei criar coisas na minha cabeça Já tentei imaginar setups Já tentei criar setups aleatórios No final Eu sou confrontado com Backtest 10 anos de backtest Um mês em conta demo E depois em conta real pequenininho É isso Não importa o que você diga Tudo o que você diz Não faz o menor sentido Se você não conseguir Comprovação matemática e científica daquilo Tanto é Para finalizar Que o assunto Eu não sei se vocês sabem Já pararam para estudar isso Eu fico vendo essas porras Eu gosto disso Por exemplo De telecinese Telecinese é mover objetos Com o poder da mente Eu não sei se vocês sabem Desse tipo de coisa Mas eu fico estudando isso Telepatia Telecinese Visão remota Eu fico estudando isso Não sei se vocês sabem Mas Tem vídeos Gravados Filmagens De uma russa Dentro de uma sala Com um monte de cientistas Movendo objetos Com a mente Está provado isso Tem um vídeo mostrando isso Ela movendo objetos Com a poder da mente Né E tudo Tudo monitorado Uma russa O que é o nome dela? Uma russa Mas por que Que não foi Provado Que existe A telecinese Por que Que não foi provado Que existe A telecinese Está filmado Ela movendo objetos Com a mente Não foi provado Cara Porque Para a ciência Algo só existe Se puder ser repetido Ela fez isso Duas ou três vezes E não fez mais Então não é ciência Então não funciona Traga para o nosso Day Trade Você criou um setup Que funcionou Um mês Dois Não significa nada Para a ciência Tem que ser validado Em backtest Tem que ser feito Experimentos Durante N Vezes Em N situações Diferentes Para eu saber Que existe De verdade Então Pega esse exemplo Da telecinese Telecinesia Que é movimentar objetos Com poder da mente Pega esse exemplo E traga Para o Day Trade Por mais que eu tenha Ganhado dinheiro Dois Três meses Sem saber o motivo Eu não ganhei dinheiro Que eu vou devolver Tudo Depois Para realmente Ter ganhado dinheiro Eu preciso ter um sistema Validado em backtest Validado em conta demo Validado em conta real Deu para entender O que é que eu desenho E aí Deu para entender Deu para ter noção Do que eu falei Estou aberto Eu falei até de telecinese Deu para entender Deu para entender Então Meu Só funciona Se você validou Só funciona Se você testou Se você não testou Não funciona Recentemente agora Um robô lá Do cara lá Que Tem uns três meses Está fazendo Quase 100% de acerto Sabe o que eu achei? Nada Porque um robô Que tem 100% de acerto Em três meses Não significa Nada Nada Você tem histórico dele? Não Só três meses Então significa Nada Você tem histórico De você operando? Tenho Eu estou aí há um ano e meio Operando Meu setup Foi validado Eu tenho um sistema Que funciona Opa Gostei Foi provado Cientificamente Por mais que não funcione Depois Mas foi provado Que funcionava Pode não continuar Funcionando Mas foi provado Que funcionava Então galera Quis mostrar isso aí Para vocês Beleza? A ideia era ratificar De forma bem incisiva Esse setup Ele é muito bom Ele é muito bom Não acredita em mim Faça a porra do backtest Não acredita em mim Vai lá e faça o backtest Fez o backtest Gostou do backtest? Vai para a conta demo 30 dias Gostou da conta demo? Vai para a conta real Com um contratinho Gostou da conta real? Aumenta a mão Aumenta a mão 2, 10, 20, 30, 40, 50, 500 Você precisa Ter algo consistente Real na sua frente Não adianta nada Ter uma coisa imaginária Mas o cara fez O cara fez E ganhou dinheiro Meu O vídeo é todo editado O vídeo é todo editado O cara vai lá E manipula tudo Manipula tudo O que eu quero Com o meu intuito No mercado financeiro Cara É mostrar para as pessoas Que elas Precisam ganhar dinheiro Não eu O cara fala assim Pô, mas O cara não está operando Meu Deveria entrar com a gente Aqui Operar com a gente Aqui em conta real Entrar no mini dólar Operar Grande bosta, cara Grande bosta Eu consigo Só ganhar dinheiro com você Na conta real Eu consigo Só ganhar dinheiro com você Você vai ter a ilusão De que é fácil E que dá dinheiro Quando na verdade Estou redeado Em outra conta Então tira da sua cabeça Cara Você Quem precisa ganhar dinheiro Não eu Você Se eu operar com você Aqui em conta real Aqui Com você Aqui ao vivo E ganhar rios de dinheiro Vai estar na minha conta E detalhe Você nem vai saber Se é verdade mesmo Aquilo ali Que dá para manipular Dá para manipular tudo Beleza Os caras manipulam o vídeo Edita vídeo Dá para manipular tudo Tudo é manipulável Eu posso vender o índice aqui E comprar ele em outra corretora E a corretora que fechar positivo Eu te mostro Quer? Serve para você? Vai te confortar? Eu te mostrar Eu operei um milhão de reais aqui Comprado no índice E um milhão de reais aqui Comprado no índice Vendido no índice Em outra corretora Ou seja Eu ganhei zero Eu estou redeado Que chama Estou redeado Eu te mostro Onde eu ganhei um milhão de reais Quer? Deixa eu mostrar Está vendo aqui? Aqui eu perdi Um milhão Aqui eu ganhei Um milhão Eu vou te mostrar Só onde eu ganhei um milhão Eu estou redeado Eu estou no zero Não perdi ninguém e nada Estou aqui Quer para você? Não, mas é isso que eles fazem Eles vêm aqui para a conta real Fazem ali operações Casadas, né? Eles casam operações Compra aqui e vende aqui ao mesmo tempo E dá a impressão Que estão ganhando muito dinheiro Quando na verdade está no zero a zero Agora, o interessante é se você falar comigo assim Estou ganhando dinheiro Você me ensinou um setup Eu fui aplicar o setup Estou ganhando dinheiro Minha taxa de acerto é 80% Estou ganhando dinheiro Estou com 20 contratos Estou com 50 contratos Que bom Que bom para você Quer dizer que deu certo Não adianta nada De vender algo Que você não vai ter Nenhuma prática naquilo Só funciona para mim aquilo ali Não Quero que você ganhe dinheiro E você me conte Estou ganhando dinheiro Está dando certo Tem certeza, cara? Não foi eu que fiz um vídeo para você Fiz um vídeo para você operando E você achou que funciona? Não, eu estou operando Eu estou operando E eu vi que funciona Funciona Tranquilos? Vamos esperar mais 30 segundos Para bater a uma hora Então, cara Espero que vocês tenham entendido Espero que tenha sido compreendido Da forma correta que eu queria passar A minha ideia aqui É passar experiência É passar uma ideia diferente do mercado Setup Tem um monte no YouTube Um monte Estratégias Mirabulantes Tem um monte no YouTube Um monte, cara Lá no YouTube Lá tem milhares Tem um post trader lá Tem um monte de trader lá Que ensina um monte de setup fácil Aqui A minha ideia Que você O intuito é que vocês Consigam Ocrar Que vocês vão para a conta real Lá e ganhem dinheiro de verdade Encontrem comigo aí No serviço aí No dia a dia Fala assim Pô, estou ganhando dinheiro Que coisa interessante Estou ganhando dinheiro Se você não falar isso para mim Eu fracassei Eu não ensinei o suficiente Eu não mostrei do jeito certo Não deu certo para mim Então Meu A ideia aqui A gente está descontraído aqui A ideia é isso mesmo Entendeu? Não se iluda com um videozinho de setup Aqui o intuito É fazer com que você enxergue Além do setup Vocês precisam enxergar Além do mercado Além do setup O setup é a parte mais fácil E vocês já descobriram isso O setup é a parte mais fácil E vocês já descobriram isso O difícil é Gerenciamento de risco Muito difícil Muito difícil Gerenciamento de risco É muito difícil Muito difícil Psicológico Para operar Ter uma cabeça boa Para operar Muito difícil Setup, meu Até uma criança Até minha mãe Está operando o setup lá Vocês viram Até minha mãe Está operando o setup O difícil é Gerenciamento de risco O difícil é Cabeça Mente Para operar 200 contratos Para operar 500 contratos Aí dói Aí machuca Tem que ter cabeça Para operar com 5 minis 10 minis É fácil Eu quero ver Operar com 50 Com 100 Com 200 Aí já começa a incomodar O psico-psicológico Começa a incomodar Tamo junto Até amanhã aí Beleza? Tamo junto lá Espero ter conseguido passar Eu queria passar para vocês E descansem Quem conseguir Eu vou me entubar De melatonina Para conseguir dormir Tamo junto Porque a dúvida Chama no chat lá E manda Espero que eu tenha Compreendido o recado Descontraído É assim mesmo A ideia é passar conteúdo A ideia é essa Beleza? Tamo junto pessoal Fica com Deus aí Tamo junto Valeu Boa noite Valeu Boa noite Boa noite E aí